A vítima precisou ser atendida o mais rápido possível. Os socorristas localizaram ferimentos que poderiam comprometer o corpo, provocando sequelas ou, pior, tirando a vida do homem. Foi registrado pela equipe de plantão do Maringá Alerta, às 11 horas da noite, o resgate de Rafael França Domingues, 31 anos, ferido na rua Carlos Gomes, Jardim Terceira Parte, em Sarandi. Os ferimentos que apresentava não foi possível precisar se foi provocado por faca ou disparo de arma de fogo. Rafael foi levado às pressas para o Hospital Metropolitano, mais próximo do local onde o crime aconteceu. A equipe chegando no local, a princípio não foi possível constatar, confirmar, se foi de fogo ou foi arma branca. Havia perfuração no abdômen, mas ainda assim não teve orifício de saída. do projeto, então ficou meio duvidoso ali se foi de fogo ou de arma branca, porque ele tinha também alguns ferimentos no tórax, alguns riscos, né, de umas escoriações, aparentemente de objeto cortante, né. Então ficou na dúvida. Ele mesmo, consciente e orientado, não soube dizer se foi disparo de arma de fogo ou se foi uma facada. Foi apurado que Rafael estava em um bar quando foi atingido. Não se sabe se o crime que se configurou, tentativa de homicídio, foi provocado por um desentendimento ou um acerto de contas da vítima com o provocador. O ferimento foi grave ali, né, está com sinais de hemorragia abdominal, né, a gente nunca pode descartar o risco de morte, né, foi um ferimento grave, uma lesão grave, né, mas está consciente, está orientado, está indo aos cuidados médicos aí com boas chances aí de se recuperar. A polícia civil irá ouvir a vítima para tentar descobrir o que realmente teria acontecido na tentativa de homicídio e localizar e prender o agressor que quase tirou a vida de Rafael.